Fala, pupilhinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá pra nossa aula sobre este assunto que não cai, despenca nos concursos públicos. Despenca! Também nas provas de vestibulares, que é o quê? Valor semântico das preposições. Professor, é verdade. É difícil achar conteúdo sobre isso. Agora eu vou explicar esse conteúdo pra vocês. Não é difícil. Não é difícil. Acredita em mim, eu não ia mentir pra você. Eu amo você. Eu não ia mentir pra você, irmão Juninho. Mas é um conteúdo que tem que prestar bastante atenção, beleza? Vamos lá. Como nós não podemos perder tempo, eu respeito o seu tempo. O que eu posso te garantir? Que é o término dessa aula. Primeiro, você vai relembrar o que é semântica. Porque se eu estou falando do valor semântico das preposições, tudo bem? Nós temos que entender, relembrar o que é semântica. Se você não sabe o que é semântica e quer se aprofundar no conteúdo, eu tenho uma playlist completa de semântica aqui pra você, tá bom? Eu vou deixar linkada tanto aqui quanto também na descrição do vídeo, tá? Então, relembrar primeiro, rapidamente, o que é semântica. Eu não vou me aprofundar completamente porque eu já tenho aula falando só de semântica, tá? Aprender o conceito de valor semântico das preposições. Então, nós estamos aqui justamente pra estudar qual é o valor semântico dessas preposições. Aprender alguns exemplos de valores semânticos dessas preposições. E uma atividade final de fixação, que eu sempre coloco uma atividade, um exercício final, né? Pra gente fixar esse conteúdo. Show de bola? Vamos lá. Conceito, conceito. As palavras, dependendo do contexto, elas podem assumir diversos significados. Certo ou errado? Sim, professora. Dependendo do contexto, até uma coisa muito simples. Eu posso falar manga fruta e manga da blusa. Tudo bem? Então, dependendo do contexto, ela assumiu diferentes significados, ok? Então, a semântica, ela trabalha essa significação. Deixa eu sair da frente pra você conseguir copiar. A semântica, ela trabalha essa significação. Ou seja, qual o sentido das palavras elas assumem em determinados contextos? Qual o sentido que as palavras assumem dentro de determinados contextos? Então, sempre que a gente estuda semântica, nós falamos também sobre, por exemplo, denotação e conotação. Aula que nós já temos aqui também. Tudo bem? É importante que você entenda sentido denotativo e conotativo. Isso é muito utilizado dentro da semântica. Beleza? Então, tá. Então, a semântica, ela trabalha dentro do campo da significação. Qual o sentido que a palavra tem dentro daquele contexto? Então, primeira coisa, tá? Então, valor semântico. Então, quando a gente vai falar do valor semântico das preposições, o que nós estamos falando? Qual o sentido que a preposição assume dependendo do contexto? Tudo bem? Ah, professora, mas eu não lembro o que é preposição. Eu não sei o que é preposição. Você vai assistir a aula de preposição depois, então. Tá? Vou deixar pra você bonitinha. Então, vou deixar tanto no card, quanto aqui também na descrição. Então, o que é o valor semântico da preposição? É qual que é o sentido que aquela preposição assume no contexto. Ela pode assumir sentidos diferentes dependendo do contexto. Então, quando eu trabalho o valor semântico das preposições, eu estou falando isso. Qual que é o sentido que aquela preposição assume naquele contexto? Tá? Então, eu falo assim, fala-se muito sobre independência financeira. Fala-se muito sobre independência financeira. Então, esse sobre, ele nos traz uma ideia de assunto. Fala-se muito sobre algo. Então, ele nos traz a ideia do assunto que é falado. Tudo bem? Outro exemplo. Deixei a mochila sobre a mesa. Então, eu tenho aqui novamente a preposição sobre, só que agora o contexto dela é completamente outro. Não é o assunto. Eu estou falando do lugar. Então, qual que é o valor semântico que a preposição sobre assumiu aqui? Valor de assunto. E qual que é o valor semântico que a preposição sobre assumiu aqui? Valor de lugar. Deu para entender o que é o valor semântico das preposições? E é justamente isso que a prova cobra da gente. Eu acho que só essa explicação aqui já vale o quê? Você sentar o dedo nesse like. Você falar, não, você é muito maravilhosa. Você é hashtag maravilhosa, professor. Pois é, gente, porque esse assunto, apesar de não ser difícil, os alunos confundem bastante. Então, senta o dedo no like que eu sei que você entendeu isso aqui. Eu sei que não tem como você não ter entendido. Ah, professor, eu não entendi. Tudo bem, você vai voltar o vídeo e assistir de novo que você vai entender. Ah, professor, vai, volta, pausa, volta, assiste de novo que você vai entender. Olha só, outros exemplos de valor semântico das preposições. Outros exemplos. Por exemplo, o valor de causa. Com muito estudo, conseguiu uma vaga. Nós temos a preposição aqui, com, indicando a causa. Qual foi a causa? Com muito estudo, conseguiu a vaga. Qual foi a causa dela ter conseguido a vaga? Com muito estudo. Beleza? Companhia. Ele irá com você de ônibus. Então, esse com agora já assume o valor de companhia. Tudo bem? Distância. Distância. Estudo a poucas quadras da delegacia. Então, este A aqui está indicando a distância. Tudo bem? Instrumento. Com o que você se machucou? Com o que você se machucou? Então, eu tenho a preposição assumindo o valor de instrumento. Agora, coloquei aqui. Querem um material de apoio específico sobre isso? Eu posso formular um material de apoio e deixar também. Agora, você coloca para mim nos comentários. Hashtag ou professora quero material de apoio. Coloca que eu quero ver quantas pessoas precisam desse material de apoio que eu vejo que vale a pena criar. Eu faço um material bem completinho para você com vários exemplos bem bonitinhos, tá bom? E eu disponibilizo para vocês gratuitamente. Coloque aí nos comentários. Exercício. Exercise. Coloque nos comentários duas orações utilizando preposições que indiquem o valor semântico. E indique para mim o valor semântico de cada uma. É a preposição que você quiser com o valor semântico que você quiser. Você vai colocar nos comentários duas orações para mim. E aí você vai falar assim, essa preposição está assumindo o valor de lugar, essa preposição está assumindo o valor de instrumento. E os cinco primeiros, se der, eu corrijo demais gente, mas os cinco primeiros eu garanto que eu vou dar uma olhadinha. Show de bola? É nóis! Professora, tem recado? Tem recado especial para você? Sim. Seguinte. Matrícula do meu curso está aberta lá na minha plataforma. Correção detalhada de redação para você. Curso completo de redação, gramática, interpretação e compreensão de texto. Para a galera que vai fazer ENEM vestibular, tem também curso completo de literatura, linguagem, história, geografia. Pessoal, matemática básica também, tá bom? Tem tudo lá completado para vocês. A gente vai lá, redaçãogramática.com.br, estude durante todo o ano comigo. Casas no YouTube, eu gosto de estudar com você, que eu só entendo com você. Então você vai lá, faça a sua matrícula e estude comigo ao longo de todo o ano. Tem acesso a simulados, materiais, exercícios. Então tem tudo lá completado para você estudar comigo, tá bom? E aqui também, se você já está me seguindo no Instagram, não está? Então nem troca ideia comigo, tá? Porque eu gosto de pessoas que me seguem no Instagram, porque aí a gente fica íntimo. Quem me segue no Instagram sabe que eu posto umas loucuras lá. Posto muita dica, só dica. Mas eu também posto umas loucuras lá, entendeu? Então você corre lá e me siga lá no Instagram, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Não deixe de estudar, as aulas estão aparecendo aqui embaixo. Até o nosso próximo encontro e tchau. Tchau. Tchau.